e como que vamos galera comprar mais um vídeo é galera tô postando um pouco o vídeo porque tá ruim ruim de entrega galera e assim eu não vou trabalhar eu não vou ficar gravando à noite né tô falando o que tá quebrando o gás assim eu tô rodando mais fuj a noite né para compensar aí o pouco movimento né pouco momento não sem movimento nenhum da uber que aí pelo menos me cair esse dinheiro aí na conta né semana que vem é hoje é 27 de janeiro de 2023 sexta-feira meu filhote parabéns tá fazendo nove meses galera tá muito ruim galera caramba tá péssimo péssimo eu e agora eu peguei o entrega aqui perto de casa oi 300 metros de casa para levar aqui na em são joão e ali pelo próximo automóvel clube deu 7 km pouco deu 9 e alguma coisa eu falei não posso nem recusar essa entrega entendeu que eu não sei se vai ter mais daqui para mais daqui para mais tarde e que papai do céu possa abençoar a gente hoje que tem entrega e deus nos guarda e nos proteja vamos embora vamos que vamos galera entrega finalizada caramba tá vendo essa rua aqui galera lá no final mó descidão né e aí já tem logo a automóvel clube o danado do jair 925 danado gps me fez ir lá na frente da volta por atrás aqui pra gente pra parar ali vai entender eu vim lá por trás na esquerda que era só pegar essa rua aqui ó é questão de tempo pra aqui na baixada começar a proibir também eles vão meio na mesma onda só por causa de que o aplicativo não tá soltando dinheiro pro município então parceiro é aquilo vocês ficam ligado aí porque ó isso aí não vai ser que nem o carro lá em 2016 não em que teve aquele quebra-pauco taxista porque o carro ele só afetava os taxistas não afetava ônibus assim não agora galera moto táxi já é um outro ponto ele já afeta vai afetar sim já tá afetando o transporte público isso aí mexeu ali na caixa de marimbão né a dona Uber a dona 99 a dona em drive tem que soltar uma boa mala de dinheiro pra eles para eles poderiam não vamos conversar dava também para os rapazes fazer mototáxi porque galera todo mundo sabe que o motor táxi ele não é legalizado não é um transporte legalizado aqui no rio de janeiro ele aqui ó ó é arregado tenho é isso aqui ó é grana money é arregado para poder rodar todo mundo sabe disso aí não sei em outros estados mas aqui no rio assim então galera vai demorar um pouquinho ela vai demorar não sei como é que eles vão fazer isso aí vamos ver né eles conseguem aí fazer um milagre o que aí eu acho que vai ser meio complicado em aí vai dar ruim quanto isso galera janeiro tá horrível tá fraco aí daqui a pouco eu vou começar a cutucar também os entregadores de ifood entendeu porque todo mundo sabe todo mundo a motocicleta para fazer entrega tem que ter baú fixo placa vermelha curso de moto frechista entendeu galera tem que ter tudo aí tudo eles eles chegaram e possivelmente respeitaram a lei qualquer um hoje em dia aí tá habilitado de a definitiva tem uma ea r na carteira vai fazer entrega cara bota mochila e vai fazer entrega ou seja eu tô aqui criticando os caras não ficar tomando o carvão deles mas pô vamos ser justo galera quem tem moto deixa no comentário aí quem tem moto com placa vermelha sabe o quanto é burocrático a botar a placa vermelha nessa moto com essa moto aqui foi burocrático meu amigo sabe a moto aqui tem placa vermelha olha praticamente o condenei ele o garupa não ando com ninguém na garupa só tiro mesmo o baú para poder utilizar um estilo o galera eu tenho curso de moto frechista ou seja aí pô tô comprei aí bota moto que não tem placa vermelha com bota baú vai trabalhar mochila vai trabalhar por galera é tipo assim é o investimento que eu fiz muito grande isso aqui não tem um retorno nenhum porque a lei não é cumprida por eu mas vamos ver daqui para frente eu vou voltar para casa agora que eu vou vou tomar um café para me acalmar de novo são agora exatamente 10 e 29 mas essa aqui o viaduto de retorno vai lá para o outro lado é e vamos ver quem caiu de galera daqui a pouco a gente volta e fala rapaziada voltei galera aí peguei uma entrega da bolso aqui na rua nulizalves era pensa no bo a entrega é número 25 é dentro de um estacionamento bravo o povo você entrar tolerância de cinco minutos vou cobrar foi cara como é que eu vou recolher a entrega foi sair cinco minutos cara tá eu aí eu maluco lá por não sabia o cara tinha que ter me avisado é que tinha avisado cheguei aqui quando eu dou chegada em forma aí né pô galera caraca entrega de 8 35 ela dá 4 km ali em jardim américa mas pensa no lugar ruim mas de pegar essa rua aqui anunizar ela aqui ó olha informei ainda o cara roberto chama olha pro lado mas tá com criança no colo olha pro lado com o calor do caramba isso é o nome da chuvinha cara fala para poder para poder ter entrega só tem tela só igual então cena eu trouxe para chover que cai entrega e ele era bom na chuva que ele faz que ele ganha uma corrida e eu trouxe para chover para ter entrega vamos embora galera embora aqui é muito longe longe não pegar a gregório de matos ali a rua do tobogã né e acabando ela já tá na jardim américa e vão que vão galera entrega na bolsa concluído aí ó concluído aqui cadê 8 35 depois de a última entrega da bolsa foi dia 30 de agosto ano passado eu vou desligar a pessoa que é terrível entendeu não dá pra aguentar e caiu entrega aqui da na in drive aí tava dando 17 reais ela dando 13 km vai buscar e né pra ir buscar e depois entregar total aí tava dando 17 eu ofertei 20 a pessoa não quis não quer não quer né vou trabalhar um por um trabalho na uber pô não tem muita corrida aqui bom vamos ligar a uber agora né galera e foi muito complicado essa bolsa aí 95 que eu fiz de manhã né tem que sair assim galera e aquilo a bolsa só paga na semana se o valor passar de 70 senão eu acho que é com um mês ou 15 dias não sei mas não importa esse dinheiro vai ter que cair na minha conta né então só tem que ficar de olho né como a galera embora se ligar aqui a o brinquedo aqui da uber e vamos ver se caiu alguma bagaça aí daqui a pouco a gente vota é vápido vult fala rapaziada aí durante tempo de chegar em casa galera na regola de mata ele já tocou e é nesse pedaço de contramão aqui ó já trocou entrega entrega aqui da lá lá em drive é dando 17 km total né para buscar e levar nem vim para onde é que é de entrar aqui então total 17 km 23 reais nem ofertei galera já peguei direto fala galera entrega recolhida o maluco não quis fazer o picos pra mim agora né ele não deixa eu então deixa estava aqui chegando lá com a peça no bolso só vou entregar quando ele fizer o picos o negócio de pagar só quando você chega lá sendo o cara da retirada é meio complicado né foi ali manguinho vamos ver se não embaçado né a ui food no em pleno século 21 meu deus aonde até um vendedor de água eu já comprei água com o cara passei no débito ela aceitando cartão o ui food vem me testar agora a modalidade entrega é entrega no dinheiro galera e aí vê se pode e aí galera muitos falam vai falar ah é benefício pô com a entrega no dinheiro vão ter o dinheiro mano não tem benefício nenhum assim não tem é foda ai não tem lado bom nisso não galera isso aí que eles vão falar se oba o berit voltou eu já não gostava de fazer entrega na uber it de no dinheiro foi imagina agora acho que a gente falar o opa vai o a uber it voltou é é isso porque galera não tem benefício nenhum não tem lado bom lado ruim só lado ruim ó tem que andar com um tem que andar com troco dois risco de pegar nota falsa vai ser grande três risco de assalto que vai ter cantando com aquele montão de dinheiro quatro quatro calote do cliente vai levar calote só que que vai acontecer o cliente rouba que a gente falou assim tá achando bom rouba a uber it voltou é a mesma coisa se é o berit ó galera pelo amor de deus o vendedor cara eu compro água comprei água no sinal no débito só que que é isso no débito vendedor de água o vendedor mais simples ali de água o aceitando débito cara cartão oi veio e food com essa bagaça essa porcaria de aceitar dinheiro cara o caraca viu plantinha eu sei que que é da cidade de você que a gente tá fazendo teste comenta aí que aqui no rio ainda não tá não né felizmente ainda não tá mas vai chegar o cara esse tipo de serviço de delivery de entrega assim moto mano não dá certo tem que ser pagamento online ó eu peguei esse pedido da in drive aqui o malu não deixa aqui quando chegar lá entregar eu te faço pix eu falei não beleza ele tá pensando que eu vou chegar lá fazer entregar o pedido cara e e vai poder fazer o pix não vou esperar e fazer o pix ele já tem que ter feito o pix aqui no começo não esperar eu chegar lá pô tem que galera se os motoboy não se reunir fazer greve mano não vai melhorar vai só piorar entendeu vai só piorar pô botar dinheiro cara pelo amor de deus embora galera daqui a pouco a gente volta vamos ali e manguinhos se for embaçado eu vou ter que tirar essa câmera esse aplicativo aqui ó o telefone tá travando ó a estrecha e agora o arco banco tá pegando fogo meu irmão eu vou pegar aqui a eu pôr do bolhão de novo né faixa de gaza pra pegar aqui na frente logo aqui do lado a linha amarela pô galera o cara demorando pra caralho fazer o pix eu falando pra ele pô amigão só tô aguardando você fazer o pix aí ele falando ela insiste entrega e entrega aí que e demorando a fazer o pix galera ele vai me dar nota ruim com certeza só porque eu fiquei insistindo faz o pix primeiro e depois eu vou entregar ele eu preciso finalizar entrega aí não tá bom tá bom então ele tá bom mesmo eu entrego o troço aqui ele não ele não faz o pix e aí bom vamos acessar aqui agora a linha amarela caraca o banco tá pegando fogo minha pula tá torrando é galera bom o que que eu vou fazer eu vou descer aqui pela avenida brasil não sei se essa hora não deve tá engarrafado lá pra voltar não chover só esse pedaço aqui de saída mesmo só tá engarrafado quem vai pro sentido centro né não vou pegar a linha vermelha não a linha vermelha é lá direto indo direto aqui sai lá linha vermelha porque não vai ter entrega nenhuma ali né então não adianta é melhor ir por aqui pela avenida brasil de boa e a avenida ziquizira aia aia ziquizira vambora galera daqui a pouco a gente volta tão passando aqui em ramos na avenida brasil ah são uma e seis agora tô indo direto pra casa se cair alguma coisa eu faço senão eu almoço e fala meus amigos eita a moto tá querendo cair ó é voltei agora à tarde são agora exatamente 5 e 9 da tarde são 17 horas e 4 minutos já fiz fiz mais duas entrega da uber né bicharia de sete quanto cada uma sete poucos no mesmo local agora tô pegando aqui na lino peçanha inclusive eu tô voltando de uma dessas entrega né peguei aqui na lino peçanha vou levar aqui não sei onde é que é oito e pouco 5 km e pouco pra levar oito e pouco eu tava ali próximo a lino peçanha lá no monteiro lobado então foi pertinho deixa eu ver onde é que é isso aqui tá tão ruim de entrega que eu tô tacando o dedo se não for em área de risco eu tô tacando o dedo no na tela e aceitando é jardim américa vamos ver se é embaçada ali né uma rua embaçada e esse gesso aí mano esse maluco levando placa de gesso na moto se cair vai quebrar tudo hein tentar passar aqui galera tá parada assim ó e olha provavelmente alguma blitz deixa eu ver aqui ó tem viatura aqui no posto deixa eu ver se é isso mesmo olha lá falei que era blitz essa moto morreu de novo ó canalha mano esse alarme provavelmente né blitz da polícia normal mesmo estão fazendo blitz não é do detran não esse não é amigo já tava todo mundo fugindo olha lá não é chapéuzinho branco não olha o chapéuzinho branco olha lá no dia o que é que ninguém tem medo ó o meu amigo então vamos embora galera estamos quase chegando, falta 3,6 km Fala galera, entrega finalizada, não, finalizada agora Bom galera, agora, são agora 8h19, são agora 5h18, vou para casa tomar uma água e tomar um café Eu vou ficando por aqui, vou mostrar um pouquinho de hoje só, porque eu vou fazer food mais tarde E vou deixar o Uber ligado, para ver se eu obtenho um pouco mais de receita Money, 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 prata Então, me despeço de vocês aqui, muito obrigado pela atenção Quem não for inscrito no canal, por favor, dá essa força aí Deixe o seu like, deixe o seu comentário, não xinga não Deixa o seu comentário aí, senão o YouTube bloqueia automaticamente Então, deixe o seu like, seu comentário Participa aí do canal E, obrigado àqueles que já são inscritos, né, os inscritos no meu canal Lembrando sempre que me ajudaram muito, me ajudam ainda, né Fiquem com Deus E até amanhã, se não chover, né, ou qualquer outro dia aí Fui, a mulher não quis ir, então, fui